Mais uma conversa com o presidente, a gente tem obviamente um ilustre convidado aqui, o ministro da Educação Camilo Santana e foi uma noite de dormir pouco, porque acabou tarde ontem a chegada das pessoas que vieram de Gaza uma longa viagem até o Egito, até o Cairo, pegaram o avião, duas paradas de Las Palmas, Recife até que chegaram ontem, o presidente recebeu e foi muito emocionante, mais do que tudo uma expectativa de muitos dias se esperando a saída dessas pessoas e finalmente eles chegaram ao Brasil, como é que foi estar lá ontem? Foi uma noite inusitada, porque era uma noite muito aguardada, porque nós estávamos há muitos dias tentando trazer o pessoal que estava na faixa de Gaza, não foram poucas as conversas com vários presidentes de países do nosso ministro da Relação de Exteriores, com o ministro da Relação de Exteriores de Israel, do Egito era muita conversa e na verdade pouca solução e finalmente houve uma frustração na quarta-feira passada, que estava anunciado que ele ia sair não saíram, aí finalmente eles conseguiram sair nesse final de semana e a chegada dele foi uma coisa emocionante, porque você percebe pela cara que são pessoas sofridas, que são pessoas tinha um companheiro que foi no casamento de uma irmã, sabe, e depois de três dias que ele estava lá, aconteceu as duas meninas que eu conversei ontem à noite, elas foram com a mãe dela, porque a mãe dela estava com câncer e a mãe dela foi à faixa de Gaza se despedir da família, porque ela tinha certeza que não tinha cura e ela morre em faixa de Gaza. Então, coisas como essa faz com que a gente fique muito sensível nós agora temos responsabilidade de ficar procurando mais brasileiros que estão lá ou tentar ver se a gente consegue liberar parentes de brasileiros que estão lá, que querem sair porque é o mínimo que a gente pode fazer, é ser humano no momento em que os humanos precisam de humanismo é isso que o Brasil tem que fazer. O Brasil vai continuar brigando pela paz? Não é possível é inadmissível que a gente não tenha uma solução para isso é inadmissível, sabe, que a gente não tenha encontrado uma solução o Brasil, na presidenta do Conselho de Segurança, fez um trabalho extraordinário o Mauro Vieira foi excepcional, produzimos uma nota que teve o apoio de 12 países teve mais abstenção da Rússia e da Inglaterra, que são também do Conselho de Segurança e apenas um país, sabe, teve o direito de vetar e vetou que fosse os Estados Unidos quer dizer, isso é incompreensível, não é admissível, por isso que nós brigamos para mudar a ONU a ONU precisa mudar, a ONU de 1945 não vale mais nada em 2023 é por isso que a gente quer mudar a quantidade de pessoas e o funcionamento e acabar com o direito de vetar, então, ontem foi uma noite feliz, eu estou muito feliz espero que a gente tenha a competência de cuidar dessas pessoas que estão aí tem jovens que estão estudando, tem meninas e meninos que vão estudar tem crianças que vão ter que entrar na escola e eu acho que é um papel que nós temos que ajudar nós, dos governos estaduais dos governos municipais, para onde essas pessoas vão eu acho que foi uma dádora de Deus o que aconteceu ontem à noite ou seja, finalmente a gente conseguiu receber os filhos do Brasil sabe, que estavam fora visitando parentes e que foram vítimas de uma guerra insana eu vou repetir, uma guerra insana porque eu disse ontem, é verdade que houve, sabe, um ataque terrorista do Hamas e nós combatemos desde o início mas o comportamento de Israel fazendo o que está fazendo com crianças com o hospital, sabe, com mulheres e com crianças estão mais de 5 mil crianças que já morreram tem mais 1.250 crianças desaparecidas que certamente estão embaixo dos escombros fora a quantidade de mulheres, gente a quantidade de mulheres grávidas que eu vi ontem que estão antecipando o filho porque elas têm medo de morrer e os médicos estão fazendo cesariana para ver se as crianças nascem enquanto as mulheres estão bem de saúde, gente que horror, né quer dizer, nem no século XXI sabe, todo mundo precisava falar de paz nós precisamos de paz para o crescimento econômico nós precisamos de paz para acabar com a desigualdade nós precisamos de paz para fazer com que sabe, o ser humano volta a ser humanista outra vez nós precisamos de paz para as crianças poderem crescer de forma sadia nós precisamos de paz para que a gente possa, sabe, cuidar da questão do clima ah, nós estamos aqui brigando para tentar evitar o desmatamento evitar as queimadas para diminuir, sabe o gás de efeito estufa e os caras ficam jogando bomba toda hora explodindo bomba quanto de gás de efeito estufa tem aquelas bombas? quanto dinheiro gastado... sabe, quanto dinheiro jogado fora? quanto dinheiro gastado numa guerra? quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo quantos médicos já morreram? jornalistas já morreram? sabe, pessoas ligadas à ONU que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha estão sendo assassinadas e as pessoas veem isso como normal é por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo não tem como dizer outra coisa se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar pode ter um monstro lá dentro eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças é simples assim sabe, então é preciso eu até fiz um apelo ontem que a China está na presidência do Conselho de Segurança é preciso que a gente tome outra atitude é preciso, sabe que a ONU convoque alguma coisa especial porque essa guerra, do jeito que vai ela não tem fim não tem fim eu estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá sabe, isso não é correto não é justo nós temos que garantir a criação do Estado Palestino para que eles possam viver em paz junto com o povo judeu porque nós do Brasil sempre defendemos a criação de dois Estados nós queremos o Estado judeu e queremos o Estado, sabe Palestino e que eles vivam como a gente vive aqui com a Bolívia convive com 12 países que a gente faz fronteira dele e da que a gente faz fronteira com 10 é bem isso que a gente quer que eles sejam bons vizinhos e aí somente a paz pode garantir isso por isso eu agradeço a Deus por poder ter vivido a noite de ontem e conseguir receber sabe, o povo brasileiro que estava lá é, a gente está falando de certa maneira de educação no termo mais amplo, né de educação de cuidar das pessoas de saber tratar os outros e uma das conversas que o senhor teve foi com essas duas meninas uma delas universitária eu acho que até é um bom gancho para a gente trazer o Camilo para a conversa porque em relação à universidade a gente tem muita novidade tem a questão do FIES 1 milhão e 200 mil mais ou menos de pessoas endividadas com empréstimos que foram feitos para fazer universidade e isso tudo está sendo resolvido aos pouquinhos teve a lei de cotas ontem Camilo entra no jogo aí eu acho que o Camilo antes de falar do FIES o Camilo acho que tem um assunto importante para nós que é o Enem o Enem terminou domingo foi um Enem que foi feito sem nenhum problema sem nenhum problema que pudesse criar qualquer confusão mas o Camilo tem uma preocupação ou seja nós precisamos trabalhar para que a juventude no próximo Enem participe mais nós precisamos motivar a meninada a participar e para isso nós temos que enquanto o governo trabalhar como é que foi o Enem Camilo bom dia presidente bom dia o show bom dia aos espectadores o presidente queria só lhe parabenizar pela decisão de olhar e cuidar dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza que estavam no Israel porque essa característica maior sua como presidente de cuidar das pessoas de apoiar as pessoas tanto que ele aqui faz esse registro e é isso que eu tenho feito também na educação cuidar das pessoas que têm oportunidade de ter esperança de educação de acesso à universidade e o Enem é isso é garantir que os jovens brasileiros possam ter acesso ao ensino que o Brasil e nós realizamos foi concluído a segunda dia das provas do Enem nesse último domingo dia 12 no Brasil foram quase 4 milhões de pessoas inscritas no Enem houve um esforço inicial esse ano para a gente ampliar o número de inscritos que essa é uma grande preocupação do presidente de nós porque a curva dos últimos anos vem sendo descaindo todo ano vem caindo o número de inscritos no Enem nós conseguimos pela primeira vez reverter essa curva esse ano com quase 500 milhões de novos alunos inscritos então isso foi um esforço mas ainda precisamos avançar ainda muito mais presidente e preocupados também não houve nenhum incidente que prejudicasse o Enem esse ano ao contrário mas houve uma abstenção grande que faz parte do histórico mas acho que não é precisa lutar para diminuir no primeiro dia de prova teve 28% de abstenção e no segundo dia de prova teve 32% de abstenção é a média dos últimos anos mas precisamos fazer um esforço para garantir não só aumentar o número de inscritos no Enem mas também garantir que as pessoas façam as provas as duas provas durante esse período presidente a gente vai agora a partir de ontem de 13 a 17 todos os alunos que se sentiram prejudicados ou por problema de doença ou por qualquer outro motivo terão o direito de fazer uma reaplicação da prova no dia 12 e 13 de dezembro e terão esses 5 dias dessa semana para solicitar que será avaliado pelo INEP que é o órgão que é responsável pelo Enem no Ministério da Educação e nós vamos a partir daí presidente concluindo esse primeiro Enem desse ano vamos fazer uma série de avaliações para o que a gente pode melhorar ou isenção total da taxa de inscrição para todos os alunos do Enem ou fazer um trabalho articulado com os estados você tem uma ideia presidente tem estados que tem 90% ou mais de alunos que estão no terceiro ano do ensino médio se inscreve no Enem mas tem estado que não tinha nem a 40% então há uma discrepância muito grande para os estados portanto eu acho que o maior esforço é garantir que todo aluno do ensino médio brasileiro que esteja no terceiro ano concluindo se inscreva no Enem porque independente se ele queira ou não ir para a universidade é a porta de entrada que ele tem para o seu futuro independente da decisão que ele vai tomar e não custa nada se inscrever porque quem já é do ensino médio público já é gratuito a inscrição então acho que é um esforço que nós precisamos fazer e criar mecanismos de estimular mas eu queria só parabenizar presidente esse é um dos maiores eventos que ocorrem no Brasil são 380 mil colaboradores envolvidos na aplicação dessa prova quantas escolas? 132 mil salas de aula foram usadas quase 1750 municípios brasileiros aplicaram a prova então quero agradecer todos os correios a polícia federal as polícias estaduais os governadores colocaram o transporte gratuito uma coisa que eu acho que o MEC tem que se preocupar os governadores tem que se preocupar que é o seguinte entre o ato da inscrição e o ato da execução da prova você disse que teve 28 da abstenção no primeiro turno e 32 no segundo acumulado né é preciso que a gente descubra sabe nesse interregno de tempo entre a pessoa se inscrever e o dia da prova o que acontece na vida da pessoa o que desestimula ele a fazer essa eu acho que é uma pesquisa que a gente tem que fazer porque eu acho que depende muito do pai da mãe depende muito dos vizinhos depende muito dos parentes depende muito da atitude dos prefeitos depende da atitude do governador depende da atitude do MEC de todo mundo incentivar para que esse jovem estude na perspectiva de que a solução da vida dele está no fato dele estudar ter uma profissão e cuidar da vida dele eu tenho uma coisa que você pode ter certeza que da parte da presidência da república o ministério da educação terá todo o apoio para que a gente investigue porque eu quero que todo jovem brasileiro tenha o direito de fazer um curso universitário se não quiser fazer um instituto sabe federal se não quiser fazer uma escola técnica e aprender uma profissão mas o que a gente não pode deixar de garantir para ele é oportunidade e isso nós vamos garantir agora Camilo uma outra coisa que eu achei extraordinária só acrescentar o senhor vai agora ainda esse ano que eu acho que vai ser uma das maiores políticas que o senhor vai implementar é a bolsa poupança para o aluno do ensino médio nós perdemos hoje milhares e centenas e milhares de jovens no ensino médio que abandonam a escola às vezes por necessidade de trabalhar às vezes por necessidade como é que vai funcionar essa bolsa Camilo? essa bolsa vai ser uma parte o aluno vai receber todo mês durante o ano em uma outra parte ele vai receber uma poupança no final do ano ele concluindo porque o primeiro ano do ensino médio é o ano que maior número de evasão abandono e reprovação de todo o ensino básico brasileiro se eu tenho uma ideia se a gente somar evasão reprovação e abandono chega a 16% no primeiro ano do ensino médio brasileiro são jovens que estão deixando a escola então o que é que vamos fazer? o aluno entra no primeiro ano ele vai receber todo mês um auxílio e no final do ano ele concluindo o primeiro ano ele recebe uma bolsa que vai ser depositada uma poupança um compromisso um compromisso e aí ele vai entra no segundo ano começa também recebe o auxílio mensal e no final do ano também a bolsa depositada e ao final da conclusão do ensino médio ele pode resgatar todo aquele recurso ou para montar um negócio que ele queira começar ou ele ir pagar a universidade que ele queira enfim é uma forma de estimular eu não tenho dúvida que essa será uma das maiores políticas que o senhor vai fazer para garantir nós não perdemos essa juventude na escola brasileira eu acho que é um dos compromissos importantes do seu governo que olha e cuida dos jovens brasileiros eu acho importante que eu me dizer para o jovem que está nos assistindo o seguinte cara nos ajuda a ajudá-los nós vamos criar as condições o que nós não podemos é pegar você e levar diretamente na escola nós só vamos criar incentivo para que você saiba que nós estamos pensando no seu futuro e no futuro da sua família por falar em futuro da família eu estava vendo aqui o número nós temos hoje 1 milhão 280 mil pessoas que não conseguiram pagar o financiamento do FIES nós anunciamos agora sabe que vamos fazer uma renegociação uma espécie do desenrola essa dívida desse 1 milhão 280 mil alunos significa 54 bilhões de reais é muito dinheiro gente e nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade nessa semana que passou o Banco do Brasil conseguiu fazer 12 mil 870 acordos teve gente que teve 90% de desconto 95% de desconto teve gente que teve 80% de desconto a Caixa Econômica conseguiu fazer 45 mil 159 acordos ou seja perfazendo 2 bilhões e 240 milhões então eu trouxe o Camilo aqui para o Camilo dizer para você cara não jogue fora essa oportunidade se você por algum motivo por desemprego por crise familiar você não conseguiu terminar o seu curso não conseguiu pagar o FIES agora você tem a chance de zerar os problemas da sua vida a gente só quer que você procura a Caixa Econômica Federal que você procura o Banco do Brasil se tiver dúvida procura o Ministério da Educação procura o FNDE ou seja você tem jeito de se solucionar solucionar o seu problema nós queremos é que você reconquiste o direito de andar de cabeça erguida reconquiste o direito de voltar a estudar e nós vamos nesse caso tem gente que zera a dívida 100% tem gente que vai pagar 10% do que deve 5% do que deve não tenha vergonha não tenha vergonha cara é o seu futuro que está em jogo levanta a cabeça vá na Caixa Econômica vá no Banco do Brasil e resolva o seu problema como gente grande porque é pra isso que nós criamos esse programa que a gente está apelidando de desenrola educacional tá o Camilo vai falar um pouco sobre isso meu presidente além de estar cuidando dos jovens que estão na escola essa decisão que o senhor tomou de fazer o desenrola da educação é também cuidar das pessoas que estão endividadas a gente fica muito emocionado o senhor publicou nas suas redes sociais na semana passada uma jovem que se formou em enfermagem no Maranhão que trabalha aqui em Brasília e ela deixou de pagar o FIES porque tinha que mandar o dinheirinho todo mês pra família ela está passando no vídeo agora então são exemplos como esse que são pessoas que se esforçaram que o senhor deu uma oportunidade no seu governo no governo da Presidenta Dilma de ter acesso ao ensino superior ter esperança de ser um profissional mas que muitas vezes não tem condições de pagar então o que o senhor está fazendo é garantindo que essas pessoas possam se libertar dessas dívidas como o senhor disse são pra você ter uma ideia presidente a gente divulgou e está na página do MEC o valor quantidade de contratos por estado e o volume de recursos pra você ter uma ideia o maior é São Paulo são quase são mais de 290 mil contratos de pessoas que estão com dívida no FIES em São Paulo e isso representa mais de 10 bilhões e 600 mil reais o show inclusive essa situação dessa enfermeira aqui no Brasília a dívida era 25 mil reais ela vai pagar 5 mil ainda parcelado sem juros tem situações por exemplo que aqui um cidadão de São Paulo que deve 10 mil reais no curso de análise de desenvolvimento do sistema ele vai ter um desconto de 99% vai pagar 100 reais 100,98% um aluno de odontologia aqui de Minas Gerais uma mulher deve 322 mil reais e vai pagar 25 mil 824 reais em quantos meses? isso ela pode dividir até 150 meses então sim é a condição pra que essas pessoas possam se libertar e ter oportunidade de poder ter mais tranquilidade na vida dela no futuro eu queria aproveitar esse exemplo que você deu de uma pessoa que deve 300 e vai poder pagar sabe 5 mil em 150 meses ou seja vai fazer um acordo deixa eu dizer uma coisa pra vocês você brigou com a namorada você tá com bronca da escola você levantou mal-humorado você não gosta do Lula você não gosta do Camino ou seja você brigou com a família você brigou com um amigo e por isso você desistiu as matérias estavam difíceis e você resolveu desistir o jeito mais fácil de um covarde é desistir e o que a gente quer é que você levanta a cabeça cara e vá pra briga você jovem mulher jovem sabe estudante levanta a cabeça vamos acertar a sua dívida pra você voltar a estudar não jogue fora o seu futuro por medo não jogue só fora o teu futuro por uma briguinha qualquer não jogue fora o teu futuro por divergência política vá na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil renegociar a sua dívida e volte a ser brasileiro de primeira classe volta a conquistar o direito que você tem de estudar o curto que você quiser o tempo que você quiser e é pra isso que nós criamos muito fiéis cara por favor faça um esforço por você mesmo o maior sonho da sua mãe e o maior sonho do seu pai não é deixar uma herança pra você o maior sonho do seu pai é que você conclua a sua universidade e tenha um curto profissional seja alguma coisa na vida pode ser um enfermeiro pode ser um médico pode ser um dentista pode ser um engenheiro pode ser um psicólogo pode ser sabe qualquer coisa escolha escolha e vá à luta porque o governo está garantindo você veja que nós estamos colocando 54 bilhões de reais de dívida em negociação pra você pagar o que você puder pagar no tempo que você puder pagar porque o que nós queremos é que você volte a estudar é isso que nós queremos então por favor coragem levante cedo da cama sabe tá com preguita eu faço um pouco de ginástica eu tenho 78 anos eu faço ginástica todo dia cara mexa com as pernas mexa com o corpo sabe e mexa sobretudo com a sua cabeça vá à luta e nós estamos oferecendo pra você uma arma chamada educação essa arma é poderosa ela é mais poderosa que uma guerra porque ela liberta você ela dá a você o direito de ter uma profissão de escolher o que você quer ser é isso que nós estamos fazendo e é por isso que eu sou grato ao companheiro Camilo que foi o governador do Ceará que foi um extraordinário governador é no Ceará que a gente tem as melhores notas da educação no sino fundamental do Brasil é no Ceará que a gente tem mais estudantes ganhando medalha de ouro sabe eu não sei se vocês esqueceram mas da primeira olimpíada da matemática que eu fiz um menino do Ceará tetraplégico carregado pelo pai num carrinho de pedreiro de mão para ir para a escola esse menino já ganhou medalha de ouro de matemática se um jovem com esses problemas todos teve a coragem de disputar e ganhar por que você está com medo cara por que você está assinando assim porque teve um problema não levanta a cabeça gente e vamos resolver esse problema porque é isso que nós queremos nós queremos que você seja um cidadão brasileiro sabe eu diria de primeira categoria porque o Brasil precisa de gente assim para o Brasil se tornar um país mais competitivo um país mais produtivo e um país que esteja entre as maiores economias do mundo é isso que nós queremos e por isso Camilo meus parabéns sabe eu quero que você acompanhe esse desenrola todo dia você tem que ligar para a Caixa todo dia você tem que ligar para o Banco do Brasil e se alguém não for atendido procura o Ministério da Educação procura o MEC porque a gente criou esse programa para resolver o problema de vocês a gente quer que vocês estejam na Universidade no Instituto Federal que vocês estejam aprendendo uma profissão para cuidar do futuro de vocês do pai e da mãe de vocês Camilo Presidente inclusive só lembrando que todos esses esses essas pessoas terão o prazo até o dia 31 de maio de 2024 é o prazo final para a renegociação do FIEP portanto tem aí nós temos mais de 6 meses até dia 31 de maio de maio de 2024 6 meses mesmo 6 meses e meio olha tem tempo até dia 31 de maio você pode fazer a negociação não fique esperando para fazer dia 30 de maio faça logo e é fácil pode entrar pelo aplicativo da Caixa pelo aplicativo do Banco do Brasil quem não quiser ir na agência pelo celular pelo tablet e Presidente os dados da Caixa já foram nesses 5 dias foram 58 mil negociações realizadas tem ainda muito chão aí são 1 milhão e 200 mil mas a média de desconto da Caixa Econômica foi de mais de 85% de todos os contratos ou seja é um valor significativo para as pessoas quitarem as suas dívidas imagina imagina o que que é você se reunir no Natal com a sua família você se reunir no Ano Novo com a sua família se você é casado com os seus filhos se você não é com o seu pai com a sua mãe com seus parentes sabendo que você não tem dívida cara imagina sabendo que você pode até tomar uma cerveja a mais porque você não tem dívida eu fico imaginando a sua cara de alegria o seu sorriso no dia de Natal é isso cara não basta ter frango ter peru na mesa o que é importante é sentar com a cabeça leve é você dizer eu não devo para ninguém e eu vou estudar outra vez porque o Brasil está garantindo que eu estude é isso que nós queremos e por isso vou repetir até dia 31 de maio de 2024 você pode quitar sua dívida a sua dívida pode chegar você pode dever de 50 mil você pode pagar mil sabe então por favor por favor sabe se você tiver dúvida converse com a sua mãe converse com o seu pai sabe converse com o seu vizinho converse com o seu melhor amigo e última instância converse com Deus cara sabe converse converse sabe porque você precisa você precisa quitar sua dívida para você voltar a ser cidadão brasileiro ou respeitar de andar de cabeça erguida eu espero que se você fazer negociação como eu vou visitar muitas universidades o ano que vem com o Camilo eu espero poder encontrar você numa universidade e poder dar os parabéns a uma menina e a um menino que tiveram a coragem de renegociar a sua dívida e voltar a estudar e a gente também vai motivar o ano que vem o Enem nós já tivemos o Enem de quase nove milhões de pessoas então ele está caindo porque está caindo a juventude brasileira também as pessoas estão ficando mais velhas mas nós vamos incentivar porque nós queremos que todo e qualquer estudante brasileiro que esteja no terceiro ano do entino médio possa fazer o Enem ou seja é a primeira janelinha do futuro que se abre para você não fecha a janela abra a janela e entre de peito e tudo porque a gente tem que dizer todo dia eu sou brasileiro eu sou brasileira e não desisto nunca esse tem que ser o nosso lema e até tem gente Camilo que já passou do terceiro ano mas que está voltando a fazer Enem já mais velho que sentiu no momento da sua vida que pode ter uma oportunidade de novo de entrar numa universidade e transformar não tem idade para isso não tem idade pessoas que podem a qualquer momento e tem experiências exemplos disso ontem mesmo no lançamento que o presidente sancionou a nova lei de cotas que foi um momento simbólico e emocionante porque é garantir exatamente inclusão um país tão desigual e a lei de cotas a nova lei de cotas trouxe novidades incluiu quilombolas você tem uma ideia ontem eu disse lá no discurso que se não fosse a lei de cotas para pessoas com deficiência por exemplo em 2019 entraria apenas 66 pessoas entrou mais de 6 mil pessoas por conta da lei de cotas que diferença então agora vai garantir mais acesso às pessoas mais vulneráveis às pessoas mais pobres porque também leva em consideração a renda diminuir agora a renda o corte é para um salário mínimo per capita antes era um e meio ou seja as pessoas mais pobres vão ter mais acesso vai entrar quilombolas ou seja garantir aí nos próximos 10 anos que a mudança que houve na cara da universidade hoje tem negros hoje tem indígenas hoje tem quilombolas hoje tem pessoas com deficiência e essa política é importante e ontem no depoimento ter uma senhora se não me engano tinha quase 50 e tantos anos e estava na universidade e entrou também pela lei de cotas na universidade ou seja são exemplos como esse que mostram a importância o sonho das pessoas ter acesso ao ensino superior lembrando presidente só para dar hoje nós vamos antecipar a divulgação do gabarito do Enem hoje às 19 horas o Inep vai divulgar atenção aí os estudantes que fizeram aí eu sei que saem gabaritos restos oficiais aí já nos redes sociais mas hoje às 19 horas o Inep irá divulgar o gabarito oficial das provas do Enem de 2023 sim e essa lei de cotas já está valendo para esse Enem né isso é importante lembrar o esforço do presidente sancionar logo ontem para inclusive valer agora para o Sisu sistema de seleção unificada porque se não se demorasse mas não ia dar tempo para entrar para o Sisu então essa nova lei já vai ser para a inclusão de alunos que queiram entrar na universidade já nesse Sisu agora do próximo ano houve algumas mudanças né mudanças inclusão de quilombolas nas cotas perfil de corte que era um salário e meio para um salário também o cotista ele entra na seleção geral sim mas depois caso ele não passe na seleção geral ele entra para a seleção de cotas ou seja um pouco um pouco de mudança enfim são ações que vão aperfeiçoar e solidificar porque foi o maior programa de inclusão do ensino superior do Brasil da história do Brasil foi o programa da lei de cotas no Brasil o senhor só um dado aqui importante que eu queria que você percebesse o seguinte olha em São Paulo que é o maior estado da federação nós temos 294 mil pessoas com uma dívida de 10 bilhões de reais sabe eu queria que você em São Paulo procurasse o Ministério da Educação a Caixa Econômica do Brasil essa dívida de 10 bilhões pode cair para 500 milhões gente por favor é uma chance extraordinária Minas Gerais o Rio de Janeiro tem 96 mil estudantes que pararam de pagar sabe numa dívida de quase 4 bilhões e meio eu queria convidar o povo do Rio de Janeiro a assumir a responsabilidade de voltar a estudar negociar a sua dívida ficar livre dessa dívida de poder pagar Pernambuco meu estado natal 49 mil pessoas o Pernambucano que é o estado mais revolucionário do Brasil não pode ter 49 mil pessoas que não pode estudar porque não paga o FIES negocie o FIES negocie vai da Caixa Econômica que vai no Banco do Brasil a Bahia tem 108 mil cadê a nossa baianidade a nossa alegria das nossas meninas dos nossos meninos gente se vocês estão com problema de dívida procura a Caixa Econômica na Bahia o Ceará teve 67 mil pessoas que estão devendo o Ceará que é o símbolo da melhor educação desse país e muitas vezes sabe foi premiado não pode ter 67 mil você tem que procurar a Caixa para negociar um outro estado que tem muita gente aqui Minas Gerais 127 a nossa mina da Independência a nossa mina do Betinho do Enfio do Milton Nascimento do Tiradentes ah não pode gente a Minas Gerais tem que negociar urgentemente essa dívida sabe que é de praticamente 6 bilhões e meio 6 bilhões e meio você pode diminuir essa dívida em 100 bilhões você deve 50 mil 40 mil você vai pagar mil cara vai na Caixa Econômica e no Banco do Brasil bem eu estou apelando aqui porque é o seguinte cara é o seguinte eu eu graças eu digo graças a um curso técnico eu cheguei à presidência da república quando você tem uma profissão você tem emprego em qualquer lugar do mundo e do Brasil quando você não tem você não vê ninguém quando você chega numa fábrica num escritório numa loja e pede o emprego a pessoa pergunta o que você sabe fazer de tudo um pouco quem está fazendo tudo um pouco não dá para fazer nada sabe e quando diz nada não tem emprego então pelo amor de Deus eu vou repetir outra vez sabe é uma oportunidade de ouro sabe que você está tendo procura a Caixa Econômica o Banco do Brasil negocia a sua dívida e volte a ser um cidadão sabe de primeira classe um cidadão com todos os direitos adquiridos volte para a universidade bonitão você pode até arrumar namorada ou a mulher pode até arrumar namorada se tiver boas notas se não tiver você vai ficar no fim da fila então trata de quitar a sua dívida por favor o Brasil precisa de você mais do que o Brasil a sua família espera isso de você faça isso se não por mim se não pelo Camilo se não por você mesmo faça pelo seu pai pela sua mãe pelo seu irmão mais novo pelo seu filho as pessoas estão precisando de gestos de ousadia nossa por isso eu quero prevenciar o Camilo porque é uma coisa extraordinária nós já fizemos desenrola para quase 70 milhões de brasileiros que tem dívida que estão penduradas porque a gente quer que as pessoas possam voltar a comprar alguma coisa sabe no final do ano um presente para o filho uma roupa para o filho e você se tiver em dívida você não pode comprar nós queremos libertar você para você poder só comprar as coisas que você possa pagar porque também a gente não pode gastar o que a gente não tem então esse é um desafio que nós estamos enfrentando agora e nós queríamos contar com todos vocês para que esse Brasil volte a sorrir como nós sorríamos há muito tempo atrás presidente a gente está chegando no fim do programa aqui agora tem um assunto que é importante agora para o futuro o que é importante para os brasileiros é importante para os argentinos domingo que vem tem eleição na Argentina é o segundo turno dois candidatos e a Argentina é muito importante para a gente qual é a sua visão em relação a esse futuro da relação Brasil e Argentina seja quem ganhar olha o meu exemplo de amizade com a Argentina foi que quando eu ganhei as eleições em 2002 o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse foi a Argentina na época era o Dualdo e o companheiro presidente sabe em 2000 agora quando eu votei o primeiro país também foi a Argentina e por quê? porque a Argentina é muito importante para o Brasil eu não convivi com todos os presidentes mas eu lembro do Afonso e do Sarney criando o Mercosul eu lembro sabe da minha relação com o Kirchner com a Cristina ô gente quando eu entrei na presidência em 2003 o fluxo comercial entre Brasil e Argentina era 7 bilhões de dólares quando eu deixei a presidência em 2010 era 39 bilhões de dólares a Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul ou seja Argentina e Brasil nós precisamos um do outro nós precisamos estar juntos sem divergência sabe quando a gente tiver divergência senta numa mesa e negocia e acaba com a divergência foi assim que eu convivi com a Argentina até agora eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia que respeita as instituições que goste do Mercosul que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante hoje o mundo está sabe dividido em blocos é o bloco europeu é o bloco asiático nós precisamos criar o nosso bloco para negociar sabe comercialmente com o resto do mundo nós poderemos fazer um acordo da América do Sul do Mercosul com a China nós podemos fazer com a União Europeia nós podemos fazer com os Estados Unidos agora para isso nós temos que estar juntos se a gente briga a gente não vai lugar nenhum eu só queria pedir para o povo argentino na hora de votar pense na Argentina é soberano o voto de vocês mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar de América Latina que você quer criar e de Mercosul que você quer criar juntos nós seremos fortes separados nós somos sacos é isso que eu queria que você pensasse na hora de votar obrigado presidente obrigado Camilo agradeço a vocês que nos assistiram aí também pelas rádios também pelo Spotify depois vocês podem ver pelo YouTube enfim até terça-feira que vem